O Ministério da Educação, da Aventura e do Desporto anuncia o resultado dado aos professores voluntários em município de Loutem, que selecione documentos de professores atos Ida, que não reclamam a todos os alunos recensam. O Ministério da Educação, da Aventura e do Desporto, 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 da Aventura e do Desporto. O Ministério da Educação, da Aventura e do Desporto, que selecione documentos de professores atos Ida, O que é isso? A gente vai fazer o primeiro, mas eu vou continuar com a reclamação de regras. Entretanto, o professor Satosita não vai fazer a seleção de documentos de Rolos, assinam o contrato de Fulanzanero, mas também vai fazer a reclamação dos professores. Agora, o Ingrasso Pinto é a reclamação do Ministério da Educação e Juventude do Desporto para que ele tenha o contrato. Se você não vai fazer a seleção de documentos, o senhor tem o JBOC já se reportou. A gente vai fazer a seleção de documentos de Rolos,